Olá, tudo bem? Eu sou a Ká e no vídeo de hoje eu vim responder essa tag, então vamos para o vídeo! Mas antes de responder essa tag, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de dar o seu like, de ativar o sininho e de me seguir lá no meu Instagram. Dicas e sugestões sempre bem-vindas e vamos lá iniciar! Então vamos lá começar, eu fui tagueada pelo canal da Márcia Xavier, o link do vídeo dela respondendo essas 12 perguntinhas vai estar aí na descrição do meu vídeo, então vamos lá conferir o canal dela e as respostas. E são 12 perguntas e o nome da tag é os 12 segredos de um youtuber, um youtuber... É esse aí, se eu estiver errado, alguém já estiver respondendo, me desculpem, mas é esse. Então eu anotei as perguntinhas aqui, então eu vou olhar as vezes para baixo para ler a perguntinha porque eu não me lembro. E a primeira é a quanto tempo você é youtuber, né? Então, eu estou com o canal mais ou menos um ano e pouquinho, eu não fui lá conferir para ver assim quanto tempo certinho, mas é por aí, né? Um ano e pouco, quase fazendo dois anos. A segunda pergunta, você pensa em parar de postar vídeos? Então, parar de postar vídeos? Não. Eu não penso em parar, só se a vida tem que revirar a volta, se acontecer alguma coisa eu paro. Porém, eu diminui a frequência porque eu estou muito corrida, então se antes eu postava dois vídeos, hoje eu posto um vídeo por semana, às vezes acaba não dando para postar, mas não pretendo parar. 3. Qual a melhor parte de gravar? Então, a melhor parte, assim, como eu faço muita customização em roupa, muita receitinha, então, assim, eu gosto muito de ver as coisas ficando prontas, principalmente uma roupa, ver a transformação dela, então, assim, é a parte que eu mais gosto em gravar, sabe? E depois o resultado, quando eu ajudo alguém, quando alguém gosta, então, essa é a parte boa. Qual é a pior parte de gravar? A pior parte de gravar é porque, né, tipo, eu estou sem tempo e eu acho que é editar o vídeo, porque, assim, eu gravo o vídeo agora. Eu não consigo sentar e editar o vídeo, já postar no canal, já deixar programado. Às vezes, o que enrola para mim deixar os vídeos prontos, ter vídeos na semana, é exatamente a parte de editar. Eu gosto de editar, porém, é essa falta de tempo que eu não tenho para estar editando, para estar me aperfeiçoando. Então, essa é a pior parte para mim, né, na hora de gravar. E também os barulhos, sabe? Fica passando caminhão, alguém grita, porque, assim, está um silêncio. Quando você começa a gravar, aparece gente até do bueiro. Então, vamos lá. 5. Você se programa para gravar vídeos ou grava quando tem vontade, né? Então, eu, assim, não programo dia para gravar vídeo. É, assim, eu quero postar na quinta-feira, vamos um exemplo. Então, assim, eu tenho esses outros dias para gravar e, assim que aparece um tempinho, eu corro e gravo. Então, assim, não consigo programar, ah, vou gravar, né, eu consigo programar, assim, ó, ah, vou gravar daqui 10 minutos, daqui 20 minutos. Ah, vou me arrumar para gravar, o máximo. Então, 6. Qual tipo de canal combina com você? Então, o meu canal é um pouco variado, né, porque o nome é Diário da Caia. Então, assim, eu venho com o que eu gosto de fazer. Então, eu gosto de customização, gosto de fazer makes, agora, né, que eu aprendi um pouco. É, gosto de fazer muita receitinha caseira para o cabelo. Então, mas esse universo, sim, eu acho que de customização, né, de maquiagem, de receitinha caseira para o cabelo. Então, são esses canais que combinam. Porém, eu não lembro nenhum nome de nenhum agora para citar. É, 7. Quais seus youtubers favoritos? Então, os meus youtubers favoritos não tem nada a ver com o meu canal. Vai estar um barulho agora, porque começou a chover, mas eu só tenho esse tempo para gravar, então vai com o barulho da chuva. É respeito especial, tá? Então, eu assisto muito BRK Cedo, que é de gameplay, de jogos, assim, não combina nada com o meu canal, mas é um canal que eu assisto bastante. Assisto Chocolate TV também, que é, fala muito, mas assim, mais para rir, se divertir, então eu gosto bastante. E os canais do Neon e da Nilce. Todos os três, Cadê a Chave, é a República de Nege, e isso não sei o nome do outro, mas é assim o que eu mais assisto. Os outros assisto maquiagem, assisto customização, mas eu só entro nos vídeos, eu não tenho um YouTube, assim, mais favorito. Mas são esses. O que eu estou vestindo? Eu estou vestindo essa blusa aqui laranjada, embaixo eu estou com a parte de baixo do pijama, a chuva ficou mais forte, mas vou continuar gravando. Então, eu estou usando só a minha blusinha laranjada aqui mesmo, não sei que cor vai aparecer aí, mas é laranjada. É, quanto tempo você vai clicar e gravar? Então, para clicar e gravar é muito rápido, para dar certo é muito difícil. Então, assim, muitas vezes eu fico, demoro horas para conseguir gravar apenas a introdução, porque eu fico errando as coisas, ou então na hora de falar também, porque eu tenho alguns costumes, assim, diferentes. Então, assim, eu aprendi algumas palavras diferentes, porque eu morava na roça, e é um pouco difícil falar, assim, normal, apesar de ter muito tempo que eu não moro na roça, mas essas palavras ficaram na minha cabeça, então, às vezes eu gravo de novo porque eu errei alguma coisa, alguma palavra, né, ficou meio feio, ou sei lá, eu acho que está ofensivo. Mas é bem rápido, coloquei ali e já começo a gravar, porém, dá certo, demora. 10. Como você se sente na comunidade do youtuber? Então, por ser um youtuber iniciante, tem um pouco de dificuldade, assim, eu sinto, eu não sei em que parte que eu estou nessa comunidade, mas, assim, eu sinto um pouco de dificuldade, porque demora para monetizar, né, dá um pouco mais de trabalho, assim, os nossos vídeos não são tão recomendados, mas, por enquanto, eu me sinto bem, eu não sei qual seria a resposta certa para essa pergunta, e eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas é isso. Então, assim, 11. Qual o segredo para ter um canal... 11. Qual o segredo para um canal ser bem-sucedido? Bem, eu não sei o segredo porque meu canal, como vocês veem, né, não é tão bem-sucedido assim, né, mas, assim, o que ajuda um canal a ser bem-sucedido, eu posso dizer, e pode até ser um alerta para mim começar a fazer também essas coisas, é... você ter muita determinação, muito foco, é... você postar vídeo com frequência, né, e você também compartilhar esse vídeo, estudar bem o que você vai colocar no seu canal, ver se agrada, ver o que está acontecendo no seu redor, e, principalmente, gravar o que você gosta. Não adianta, ai, a fulana está fazendo vídeo de maquiagem e ela está fazendo sucesso, vou fazer também, porque aí, é... pode ser que não dê certo para você, então, é bom você fazer o que gosta e ir testando alguma coisa, né, você viu que, sei lá, você faz mais customização e está dando mais resultado, então, coloque mais customização, mas se sentir vontade de gravar um vlog, grava um vlog, porque é bom ter uma variedade também no canal, né, porque senão a pessoa entra e, tipo assim, sai, ah, só vim ver essa customização, não me interessa pelas outras e sai, mas aí, se você tem, sabe, uma receitinha, se tem uma maquiagem, a pessoa pode querer ficar um pouco mais no seu canal. É... e doze, quais canais você indica para responder essa tag? Então, eu vou indicar o canal das minhas duas amigas, eu não sei se elas vão gravar, mas... é... eu acho que os canais delas são ideais para isso, que um é da Débora Amaral, né, que eu vou deixar aí também no... na descrição, ela faz muitas makes lindas, ela faz muita maquiagem bonita, ela tem quadros, assim, com... com produtos mais baratos, com você fazer uma make super produzida, com produtos mais em conta, então, ela é excelente. E o outro que eu vou indicar é da Aline, da minha amiga Aline, que o nome do canal dela é Diva Sem Dinheiro, então, tem muita dica de moda, muita dica de aplicativos, ela ajuda bastante, então, assim, vale muito a pena ir lá e eu espero muito que elas respondam essas... essa tag, né, adoraria ver a resposta delas. E é isso, então, beijos, tchau!